Oi gente, hoje nós estamos aqui fazendo mais um vlog e eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 22, versículo 13 que diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui em algumas bíblias tem o subtítulo e aqui fala, Jesus vem, então é o próprio Jesus falando da sua vinda, da sua volta, que ele vai voltar para buscar a noiva, a igreja. E alfa e ômega são respectivamente a primeira e a última letra do alfabeto grego, simbolizando aqui nesse texto a eternidade de Jesus. Ele é o início de todas as coisas e tudo irá terminar com ele, com a volta de Cristo, buscando a noiva. Amém. E tudo é por intermédio de Jesus, né? Nós lemos na palavra que é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E João também nos diz que sem ele nada do que foi feito, se fez. E através de Jesus nós recebemos o dom gratuito de Deus que é a nossa salvação. Amém. E nós estaremos gravando uma música aqui para vocês que fala exatamente sobre isso, né? Que Jesus é o alfa, o ômega, o início e o fim. E ele é tudo em nossas vidas, Deus. Ele é o ar que nós respiramos e nós estaremos olhando ele nesta manhã. E ele que cuida de todas as coisas na sua vida. Lá no Salmo 139 fala de como ele nos gerou. Antes mesmo de nós estarmos no vento da nossa mãe, ele já nos planejou e ele planejou cada ser humano. E às vezes eu fico pensando sobre isso, como Deus é poderoso, porque ele planeja cada ser humano, desde as características físicas até as características psicológicas. E isso é maravilhoso. Então, que você possa se apegar com isso, que tudo vem dele e tudo é para ele. Amém? Então, vamos louvar o Senhor. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês